E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo não tá nada bem, tipo, eu recebi um e-mail hoje do Facebook, tá? Tinha um e-mail pra mim lá do Facebook, me passando alguns procedimentos pra eu colocar a página do Facebook e transformar ela em monetizada, como acontece aqui no YouTube. E o bobão aqui, que nem parece que é advogado nessas horas, né? Ah, fui lá e fui clicando e fazendo o procedimento. Beleza. Isso porque mandaram uma mensagem lá na página do Vida de Advogado, falando que se monetizasse, ganhava dinheiro, tal, 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 enfim. Eu falei, bom, se for golpe, vão pedir dinheiro antes. Não pediram, então eu fui seguindo o que eles foram falando. Recebi o e-mail, fui seguindo. Beleza. Só que daí eu fiquei meio cabreiro e a hora que eu entrei lá no link que eles mandaram, imediatamente eu mudei a senha do Facebook. Mudei a senha do Facebook, não dei acesso pra ninguém. Mas mesmo assim, não adiantou. Eu perdi o acesso à página do Facebook. Eu não consigo mais acessar a página como proprietário ou administrador. Não consigo postar nada lá. Só consigo fazer comentários nos posts. Já entrei em contato com o Facebook através de um e-mail. Já entrei em contato por uma outra página. Já fiz um monte de coisa. Vamos ver o que acontece. Acesso à página, eu acredito que eles não vão conseguir. Porque inclusive eu postei lá mensagens falando que a página foi hackeada e roubada. E essas mensagens não foram apagadas. Então eu acredito que por eu ter alterado a senha, eles não vão conseguir fazer nada na página. De qualquer forma, vocês fiquem de olho. Eu deixei na página mais ou menos umas 23 postagens programadas. Então, essas postagens eu acredito que elas irão entrar na página normalmente. O que entrar de esquisito, sem o logo, fugindo meio que do padrão que eu costumo postar e vocês conhecem. Já fiquem sabendo que não sou eu. Mensagens que vocês receberem em inbox da página, também não sou eu. Então, infelizmente isso aconteceu. Todo mundo que tem página no Facebook está sujeito a isso. E eu vou tentar recuperar a página. Se eu não conseguir recuperar a página administrativamente, quem sabe entrar com uma ação judicial. Já teve até advogado que se ofereceu para entrar com a ação. Então, vamos ver o que acontece. Se, em último caso, eu não conseguir recuperar a página, eu faço outra. Faço outra. E vou conseguir o dobro de seguidores que eu tinha nessa. Tenho certeza. Tá bom? Então, pessoal, tá aí o alerta. Tô avisando todo mundo, esclarecendo. E quem quiser denunciar que a minha página foi hackeada e roubada e que eu perdi o acesso, eu vou colocar o e-mail aqui na tela. Vocês podem mandar um e-mail para lá, para o Facebook, falando isso. Ou se vocês conseguirem outro canal do Facebook, além deste e-mail, também eu peço que, por favor, faça isso. Tá bom? Dá uma ajuda aí. Tá bom, pessoal? Obrigado desde já. E daqui a pouco eu tô de volta. Ou com a mesma página, ou com uma página nova. Tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.